Blog Profissão Professor apresenta um lindo poema para o dia da família. Minha família é assim, minha mãe é assim, sempre linda, amável, graciosa, bondosa e sorridente. Meu pai é assim, meu amigo, meu herói e sempre me defende. Meu irmão é assim, meu parceiro sempre me socorre, muito valente. Meu avô é assim, conserta tudo, o chuveiro, a torradeira, a corrente. Minha avó é assim, muito talentosa, faz bolos deliciosos e doces excelentes. Minha família é assim, é minha, é única e muito diferente. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e receba mais novidades. Até a próxima! Tchau!